A moda para os mais pequeninos está absolutamente irresistível e agora que o Natal se aproxima, está na altura certa de começar a fazer as contas às prendas. Ficámos a par da moda para os mais pequeninos, que vai ter muito estilo. Pois vai, e muita cor, não é? E a cor combina com a energia das crianças, não é? Exatamente. Hoje ficares tu, sentadinha, a assistir ao desfile dos mais pequeninos. Saíram-se bem. Muito bem. Olha, eu fiquei mesmo contente de os ver, a sério. Foram uns amores. Principalmente o miúdo, eu não sei o nome dele. É muito estilo, com o cabelo assim grande, tipo, ah, pró, muito giro. Muito bonito. Gostei bastante. Kimbé, estamos de esperança? Estamos, não se nota, olha. Muitos meses. Opa, eu estou... Está mesmo quase a arrebentar. A tua filhota ainda é pequenota, tem quatro mesinhos apenas. Portanto, neste momento, és tu quem decides aquilo que ela vai vestir. Quanto muito, o pai opina também. Exatamente. Mas quando ela crescer, como é que vai ser esta coisa do guarda-roupa? Já pensaste nisso? Ainda não pensei muito nisso. Mas, claro que usará a roupa que quiser, mas também a que a mãe puder comprar. Eu sou mãe, eu é que mando. Tá, tá, espera mais uns anos. Olá, como tu te chamas? Espera aí. Opa. Onde é mais búlgaro? Qual é a língua dele? É uma língua diferente agora, olha. Já foi. Onde é mais búlgaro? É búlgaro. É, completamente. Pronto, este não foi o que fiz. Rapaz, isto foi um fim de semana de um búlgaro lá em casa. E não fala aquela língua. Não percebe nada o que achas disso. Depois deste desfile ficaste com vontade de esticar a roupa deles um bocadinho mais e vesti-la tu. Olha, eu vi ali um casaco tão giro, se me servisse. Olha, isto é até que idade? 16 anos? Não percebe. Se calhar serve. Vou experimentar. Só diz-te disparate o teu homem, pai. É incrível. Exparate, só diz-te disparate. Mas confessa lá quem é que era o búlgaro. É ele. Estava a fazer-te pedreiro na altura. O que é isto de apresentares essa silhueta invejável quatro meses depois de seres mãe? Quero que me digas. E dá obrigada pelo elogio. A minha barriga foi logo ao sítio, pouco depois da minha filha nascer. Também tem a ver com os anos que eu faço ginástica, os músculos têm memória, é muito mais fácil voltar ao sítio. É uma questão de disciplina também. Não quero um microfone. Diz adeus, diz adeus, diz adeus. Diz adeus.